Vamos falar sobre uma coisa aqui que é interessante também, que é o Grêmio, né? Você, como torcedor do Grêmio, e, aliás, todos os traders e apostadores do Sul que eu conheço são gremistas. Você, o Josué, o Netuno, o Tavares, toda a galera lá torce por Grêmio. Como é que você concilia o Grêmio e as apostas, o Grêmio e o trader? Você consegue separar as coisas? Cara, eu não concilio. Não? Eu não concilio. Quando tem Grêmio, eu, por exemplo, domingo é um dia muito bom para fazer trade, né? Domingo é um dia sensacional porque tem muitos jogos bons, tem muitas oportunidades dentro do mercado. E, às vezes, tem jogo do Grêmio. No domingo, quatro horas da tarde. Cara, eu saio de casa antes do meio-dia, eu vou para o estádio, faço churrasco com os meus amigos lá, eu assisto o jogo, eu demoro, às vezes, para voltar para casa. Então, domingo que tem jogo do Grêmio, às vezes, é o dia todo que eu levo em função do jogo. E eu vou te dizer, é muito, mas muito importante, pelo menos para mim, não me distanciar disso. Primeiro porque eu tenho amigos que eu só vejo quando eu vou no jogo, são os meus amigos do jogo. E porque, tipo assim, quando a gente começa a trabalhar com o mercado, é natural que a gente vá perdendo um pouco essa sensibilidade de torcedor. É até importante que a gente mude essa visão, entendeu? Se a gente seguir enxergando o jogo com olhos de torcedor, a gente vai tomar, invariavelmente, muita decisão errada e vai perder muito mais dinheiro do que deveria. Então, entender que a gente tem que tirar um pouco esse viés de torcedor para conseguir enxergar o jogo de forma mais analítica faz muita diferença no sucesso da nossa atividade. E isso, aos poucos, vai te esfriando como torcedor, entendeu? Às vezes, tu chega para ver um jogo do teu time, e o teu time está super mal ali dentro do campo, não está rolando e tal, e tu deixa de se incomodar tanto com aquilo, porque tu pensa assim, cara, o jogo de futebol, às vezes, tem dessas coisas, entendeu? De tantos que tu assiste, tantas horas vendo o jogo de futebol, você já começa a assistir aquele jogo sem tantos olhos de torcedor. E, para mim, isso sempre foi muito valioso, sabe? Eu sempre tive uma relação afetiva com o Grêmio, que foi além de torcer, sabe? É um negócio de família, que junta família e tal. A minha família não tem Colorado, todo mundo é gremista, e isso faz uma diferença também de, tipo, cara, é um gosto em comum que tu vai ter com muitas pessoas que te cercam, sabe? Então, assim, eu aposto em jogo do Grêmio, não tenho problema em relação a isso. Aposto, às vezes, contra o Grêmio, não tenho problema em relação a isso também. Mas, assim, é uma relação que tu tem que ir desenvolvendo também, né? Mas, cara, quando eu vejo o Grêmio jogando no mal, me incomoda ainda muito até hoje. E aí Obrigado.